Uma linda canção Com acordes em menor Sustenidos bemóis E batida em maior Ser poeta, ter o dom Despressar ao compor Sua forma de ser Se sentir sem encontrar Musicando o ar Vendo um céu mais anil Estrofes, rimas, refrões Nunca esquecer do blue Nunca esquecer meu blue Uma linda canção Com acordes em menor Sustenidos bemóis E batida em maior Ser poeta, ter o dom Despressar ao compor Sua forma de ser Se sentir sem encontrar Musicando o ar Musicando o ar Vendo um céu mais anil Estrofes, rimas, refrões Nunca esquecer meu blue Nunca esquecer meu blue Com acordes em menor Amém.